dentro do campo e fomos capazes de forma coletiva superar essas adversidades. Portanto, sou um treinador neste momento muito orgulhoso dos meus jogadores e acho que hoje foi a vitória da torcida mais o empenho e o desempenho dos nossos jogadores. Abel, boa noite. Queria que você falasse a respeito de uma situação que o Palmeiras divulgou nas redes sociais de alguns jogadores cantando aquela música que, entre aspas, foi encomendada por você, uma música que você queria para que a torcida apoiasse o time do Palmeiras, onde o refrão é Lutem Sem Parar. Queria que você falasse como que essa canção e como a sinergia de arquibancada e jogadores ajudam o Palmeiras a garantir mais uma classificação e para o Everton, a dificuldade de jogar com dois jogadores a menos, você há todo o tempo passando instruções para os seus colegas. Queria que você falasse um pouco dessa parte tática do time. Bom, o time realmente se comportou muito bem, sob sofrer, sob tirar os espaços do Atlético, sob entender o jogo e principalmente se doou e fez o seu máximo, aquilo que o Abel sempre pede o melhor de cada um, o foco nas nossas tarefas. E foi assim em todos os lances. A gente sabe o quanto é difícil, já era difícil o 11 contra 11, imagina com dois a menos, então trouxe mais dificuldade, mas a dificuldade também nos traz experiência e vai nos dando maturidade para ir nos preparando para o que vem pela frente. Então acho que foi uma vitória não só por passar de fase, que era importante, mas também para mostrar para o grupo o quanto a gente é forte, mesmo na adversidade, mesmo com o jogo fora do nosso controle, e a gente conseguiu superar tudo o que tinha de ruim nessa partida, a gente conseguiu transformar em coisa boa e a gente também tem que aqui valorizar as cobranças de pênalti hoje dos nossos jogadores que foram de excelência. Então hoje foi uma noite perfeita, a gente está muito feliz. Olha, eu acho que os troçadores, tal como eu, aprenderam a respeitar e a admirar estes jogadores. E a prova disso é o número que eles têm vindo em cada jogo, seja a Libertadores, seja contra o Goiás, seja contra quem for, contra o Atlético Mineiro e 40 mil, 38 mil, isso demonstra muito respeito e a admiração que estes jogadores conseguiram pelo seu trabalho, pela sua qualidade, pela sua dedicação, pelo seu espírito que se vê dentro do campo e que os nossos trocedores sentem. E quando estes dois se juntam, é esta vibração que vocês veem, a torcida que canta e vibra, isso passa para os jogadores, a forma como eles jogam passa para os nossos trocedores e eles, tal como eu, seguramente, que não só de hoje, mas que sentem um orgulho e uma admiração muito grande e respeito também, porque eles estão a fazer e vão continuar a fazer.